Entendo que amizade, relacionamento e família O mínimo é você ter gratidão O mínimo é você ter educação O mínimo é você se colocar no lugar das pessoas O mínimo é você ter responsabilidade afetiva De não fazer com os outros o que você não quer que faça com você Não trair é o mínimo Não cobrir a mulher do outro é o mínimo Não invejar o que o outro tem é o mínimo A sua vitória vai vir no seu tempo, não no tempo dos outros Não se compare com a história dos outros Deus tem um propósito pra todo mundo E cada um tem o que merece Porque a sua vida não é sua, a sua vida é Deus, pertence a Deus Se você entregar sua vida pra Ele E fazer por onde Quem dá o propósito é Ele Então Ele vai te colocar no maior lugar do mundo Então sempre exalta a Deus Pra gente estar aqui hoje Você vê que esse moleque aqui Ele bate Eu ganho mil seguidores e eu estouro o champanhe Ele estouro a música e ele estouro o champanhe A gente entra aqui, é gratidão Caralho, obrigado por você dar a oportunidade A gente estar aqui, entendeu É chegar aqui, é ter humildade Cada mínima conquista é sua, mano Dê glória, dá glória pra Ele Porque Ele vai ver que você está exaltando Ele Que você está pregando o nome dEle E Ele vai te exaltar mais ainda Então nunca se esqueça de Deus E acredita que acontece Fechou? É nós, estamos juntos Caralho, cuzão Que aula, viu? Que aula, cuzão Que aula, cuzão É você aqui Eu te amo pra caralho, cuzão Eu te amo demais, viu Eu te amo, cuzão Eu te amo, cuzão Eu te amo, cuzão